Olá meus amores, tudo bem com vocês? É Iloca de novo por aqui, vamos dando hoje prosseguimento dos nossos vídeos da série de 6 que eu falei que nós faríamos Nós vamos hoje mostrar o que dá para fazer com a caixa de sabonete todo dia Sempre dá para a gente reutilizar, para reaproveitar, que é essa a ideia desses vídeos aqui Então eu vou mostrar para vocês agora que kits que eu montei nessas caixinhas, tá certo? Depois vamos para o passo a passo Ao longo do vídeo, ou melhor, lá no final eu vou mandar uns beijos maravilhosos para vocês que pediram, tá bom? Então vamos lá, vamos ver os kits que eu montei Então gente, eu vou começar mostrando para vocês esse primeiro kit aqui Que eu fiz com um hidratante de 400ml e uma colônia body splash de ameixa e gengibre rosa Eu coloquei essa cedinha aqui atrás, tá? Tem vídeo aí no canal falando como que deixa assim essa beirinha Eu deixei a caixinha um pouquinho alta, não muito baixinha, eu vou mostrar para vocês as demais, tá? Vou mostrar que vocês podem fazer vários tamanhos e fica bonito do mesmo jeito Olha essa aqui gente, eu imprimi esse motivo aqui natalino da internet Eu imprimi e encapei com papel mesmo A4, né? Que a gente chama, coloquei essa cedinha aqui atrás Vou mostrar para vocês como que fica atrás, olha Fica bonito, certo? Aqui na frente dá um destaque maior Se você coloca os sabonetes embalados no plástico filme Porque eles ficam assim, mais brilhosinhos, mais bonitos Tem gente que não gosta Aqui os meus clientes nunca reclamaram Por isso eu continuo fazendo essa prática, tá? Uma lembrancinha linda O preço desse daqui, gente, R$25 Esse daqui, R$90 Que fica esse kit aqui Agora deixa eu te mostrar esse daqui masculino Que eu fiz na caixinha branca Eu encapei com papel A4 mesmo, olha Não quis colocar muita cor nesse aqui, tá? É um kit masculino Eu coloquei esse laço aqui, brilhozinho Que vai ficar na média de R$25 Vou te mostrar agora Aqui, olha como ficou bonito Aqui eu deixei do tamanho mesmo da caixa Tá? A caixa de sabonete Eu só fiz tirar aqui a parte de cima E ela ficou do mesmo tamanho Olha só, gente, que graça que ficou Eu coloquei aqui esse lacinho dourado Pra contrastar aqui com o vermelho E aqui eu deixei a caixinha Um body splash e um hidratante de 80 ml Esse kit aqui vai ficar na faixa de R$69,90, tá? Agora, gente, eu quero te mostrar Esses dois que eu fiz aqui Eu vou fazer mais deles Porque eles ficaram muito bonitinhos, gente Olha só que lindo Eles ficaram um kit simples Mas ficaram bonitinhos Ficaram delicados Essa é a palavra que eu queria achar Tá? Ficou bem delicado Coloquei um creme para cor lixa e flor de cassis E um sabonetinho da linha Ecos Olha só, gente Vou ensinar vocês a fazer toda essa... Aqui eu coloco seda, tá, gente? Pra preencher esses espacinhos Olha o amarelinho como ficou também Uma graça Esse aqui é papel seda Papel seda é ótimo pra encapar Aquela florzinha que a gente sempre coloca, né? Pra dar um charme legal É isso, gente Daqui a pouquinho agora a gente vai pro passo a passo Vou te mostrar como cortar, tá? E encapar é super rápido, super fácil, super prático Vocês vão amar essa possibilidade de kit Utilizando aqui, então, as caixinhas de sabonete da linha Todo Dia Vamos lá, então? Vamos ver como é que faz? Bom, então vamos lá Aqui eu tenho uma caixa de sabonete da linha Todo Dia Vou mostrar pra vocês como que a gente pode deixar assim essa belezura aqui, tá bom? Primeiro você vai abrir a caixa Com cuidado, tá? O máximo possível Pra não rasgar Aqui, abrir a caixa O que é que eu faço? Eu vou ver que tamanho que eu quero Se eu quero desse tamanho aqui, olha Gente, se você quiser fazer o seu presente desse tamanho aqui Esse aqui é o tamanho original da caixa Então eu não vou cortar na altura, tá? Mas, se você deseja, né? Fazer assim, olha Que é mais baixinho um pouco Aí nós vamos cortar Então eu vou aqui e faço isso Olha, gente Eu vou cortar uma parte Que pode ser qualquer um dos lados Ou esse ou esse, tá? Vou cortar esse aqui Esse a gente já vai descartar Ó, aí eu já descarto isso aqui Aí, olha Digamos que você queira do tamanho normal da caixa Aí você corta essa beirinha Essa beirinha aqui Descarta Você já vai agora fechar a sua caixa O que é que eu estou aconselhando, gente? Você poderia fazer assim, ó Pode Pode fazer assim, né? Se você for encapar com papel presente Que não vai deixar aparecer Os desenhos da caixa Agora, se você for encapar com papel seda Por exemplo, como esse aqui, olha Eu aconselho vocês A dobrarem assim pra dentro E você vai, gente Colocar a caixinha do avesso Mas antes Eu vou deixar do tamanho que eu quero Olha só como ficou Do avesso Pra quando você for encapar Com papel mais transparente Ele não aparecer Essas coisas aqui de dentro Então, eu vou aqui no olhômetro Quem quiser medir Pega a régua E coloca mais ou menos aqui Se você quiser medir Vou te dizer a altura dessa caixa Ela tá com 4,5 Então, você vem aqui Você mede 4,5 E corrisca e corta Mas, no meu caso Eu já vou no olhômetro Eu quero mais ou menos Desse tamanho Eu saio cortando, ó Vou pro outro lado Pode ser, gente Que depois seja necessário Você fazer um ajuste Então, eu venho aqui, olha Podem perceber Que essa parte aqui Já ficou um pouco maior Então, o que é que eu faço? Eu vou aqui e tiro mais um pouco Agora, como eu disse Vamos fazer para dentro Tá, gente? Deixar a caixinha do avesso Então, eu venho aqui, então Com o grampeador E faço isso Venho do outro lado E faço isso Pronto A caixinha já está esperando agora Para ser encapada Qual que eu vou usar? Gente, eu vou usar essa seda aqui, olha Essa seda linda aqui, olha Então, vamos lá Eu vou encapar a caixinha Vejam como é rápido que encapa, gente Então, eu vou fazer aqui Esse risquinho Vou colocar um pouco de cola Gente, as pessoas perguntam Que cola que eu uso Eu uso cola de isopor É a cola que eu mais gosto de usar Pronto Venho aqui Eu gosto sempre de fazer isso aqui, galerinha Olha Que é para facilitar Na hora de dobrar Aqui para dentro O papel Então, eu vou aqui Viram como não precisa de muito A seda, principalmente Gente, não precisa de muita cola Somente o essencial Pronto, já colamos aqui As duas laterais Bem legal Agora vamos fazer aqui Dedinho Cuidado que a seda é mais frágil Que o papel presente Cuidado para não rasgar Dedinho Aí você vê que se ficar um pouco assim Embolado Você corta esse excesso aqui Tá, meus amores? Vocês cortam esse excesso Agora eu passo um pouquinho de cola Aqui E aqui para colocar para dentro Ó Viram como é rápido? Já colei aqui, ó Agora eu vou aqui Desse outro Desse outro lado Dedinho Bem aqui Para poder fazer isso aqui, ó Para ficar certinho Do outro lado Aí eu venho Corto o excesso Esse excesso aqui Tem que sair Para não ficar embolado Como eu já disse antes Ó Pronto Agora eu venho Com um pouco de cola E pronto Joga para dentro, ó A caixinha está encapada Me digam, gente Quantos minutos levou Para a gente encapar isso aqui? Acho que não levou Nem dois minutos, não é? Então Está pronta a caixa Agora vamos ver Que produto que eu vou usar aqui Bom, gente Eu gosto sempre de combinar cores Vocês sempre observam isso Eu acho Nos meus kits Então eu vou usar o Luna Radiante Com O creminho de corpo Biografia assinatura Eu acho que vai ficar muito bonito Vejam Vou pegar a minha caixinha Vou pegar a fita dupla face E vou colocar aqui no fundo, tá? Pronto, gente Agora você vem aqui com a caixinha Encosta bem aqui Ó E coloca os produtos Amassa Agora vamos colocar a seda aqui atrás Para preencher esse Esse váguo aí que ficou, tá? Vou usar essa mesma seda aqui Que sobrou, tá, gente? Vou colocar aqui Com carinho Pronto Só isso, gente Vou colocar a minha florzinha E o meu kit está pronto, gente O que é que vocês acharam? Olha só Que beleza Que ficou essas cores Ficou legal Eu gostei muito Desse Desse kit Preço de venda Preço de venda Eu sempre coloco Um modelo corporal No kit A R$35 Esse hidratante Eu vou colocar R$15 Então vai ficar Por R$49,90 Tá bom? O saco Que a gente vai utilizar É o tamanho R$25,37 Finalizar esse kit Que eu quero mostrar Para vocês Do lado Ai, meu Deus Caiu a minha florzinha Deixa eu Aqui que eu pego já já Pronto Vamos ver um laço Bem legal Para colocar aqui Gente, se você está gostando Do nosso vídeo Não esquece De comentar De curtir Deixa eu finalizar Aqui com vocês Ah, gente Aqui Eu esqueci Um detalhe importante Ó Eu queria colocar Isso aqui Então vamos lá Eu havia esquecido Do lacinho Gente Vamos colocá-lo Aqui Ele fica Ele dá um charme Tão especial Aqui na caixa Ó Não dá o charme Especial Aqui na caixa Dá sim, gente Agora eu vou colocar De novo aqui Depois eu ponho a flor E a gente vai finalizar Gente, olha só Esse laço aqui Não sei se eu já ensinei Para vocês Esse laço aqui Eu já ensinei Para vocês Me digam Esse laço Já Eu acho que sim Mas para quem é novo Por aqui Eu vou ensinar De novo Gente O laço Que eu acho Que vai ficar Perfeito Nesse kit Aqui É essa cor De fita Então vamos lá Preciso de uma tira Fininha Assim, tá? Aí eu pego Aqui, olha Eu laço A fita E faço isso Olha Eu cruzo Como se eu fosse Fazer um laço Muito simples Vê se o tamanho Tá bom Aí eu vou Por baixo E venho Por cima Pronto Agora é só Eu apertar Um pouquinho E dar um E amarrar Aqui, ó Eu amarro Bem no meio Assim Dá uma apertada Sem ser com muita Força, tá? Pronto Aí, olha só Vou cortar aqui E pronto, gente O laço está pronto Se você quiser Você pode fazer Um caqueadinho Aqui, olha Uma espécie de V Pra ficar mais bonito, né? Faça dos dois lados Pronto Olha Ficou só uma cor Se você quiser usar Duas cores Também pode Mas eu achei Que ficou lindo, gente Bem clássico Esse kit Olha Bem uma cor única, né? Vou amarrar o laço aqui Vamos ver como vai ficar Pronto, gente O que você vai fazer agora? Você vai aqui atrás Usar a tesoura Tá? Pra fazer isso aqui Nessa pontinha Que subiu atrás Pra não ficar feio também Aqui embaixo Você pode colocar Um pedacinho de fita E puxar assim pra baixo E puxar assim pra baixo Outro lado também Eu vou te mostrar Como que ficou, gente Olha aí Aqui tu pode cortar um pouco Esse excesso Tá? Arredonda um pouquinho Assim pra lateral Olha, gente Olha que lindo Ai, gente Quem não gostaria de ganhar No Natal Um presente como esse? Gente No Natal Em qualquer outra época Não é? Ficou uma graça Gente Olha só Hoje nós reutilizamos A caixa de sabonete Da linha Todo dia Como eu te falei Tu pode fazer baixinha Tu pode fazer com papel seda Tá? Esse laço aqui Eu já ensinei no outro vídeo Mas quem não sabe Fazer esse lacinho Pra colocar aqui Eu já te mostro Olha só como é rápido, gente Você pega uma fitinha Dessa mais estreita E você faz uma espécie De miolinho Desse tamanho E você vai Leva pra trás Segura Vem por trás E segura Aí mais uma vez Você vem por trás Segura E vem por trás Segura Está pronto o seu laço Você vai fazer assim Para ele não soltar Você vai pegar Um pedaço de fita adesiva E você vai colocar Aqui no miolinho Aqui no buraquinho Olha E levar para trás Faço a mesma coisa Do outro lado Coloco aqui Com o dedinho Polegar Eu empurro Aqui para dentro E vou para trás Aí é só você Colocar um pedacinho De fita Dupla face Bem aqui E pá Cola na sua caixinha Para deixá-la Mais bonita Ainda Certo? Aqui nessa caixa Olha Eu passei a fita Se você quiser Passar uma fita E depois colocar Colocar também O lacinho Fica bonito também Tudo a ver com o Natal Esse aqui está bem natalino Vocês não concordam? Super a ver com o Natal Então era isso Gente Quem quiser Fazer esse aqui Colocar essa seda Atrás Eu também já ensinei Fazer essa seda Em outros vídeos Meus aí Mas para quem está chegando Agora Digamos que você tem aqui Uma seda Grande É só você ir dobrando 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 Aí quando você faz É igual um sorvete Aí você faz assim Você arredonda Pega o furador Quem tem Claro E você faz Uns buraquinhos Aqui Vou fazer só um Só para te mostrar Pronto Quando você abrir Esse papel Ele vai estar assim Olha Lindinho Vai estar Certo? Para você colocar Nos seus presentes Claro que maior Eu fiz pequenininho Assim só para te mostrar Então espero que vocês Tenham gostado Do nosso tutorial De hoje Tá bom? Eu amei esse presente Gente Eu vou fazer mais deles Porque ele vai sair Muito Eu tenho certeza Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Galerinha Tchau Deixa eu mandar beijos Aqui para alguma Galera aí Tá? Então nós vamos agradecendo Aqui a você que ficou Até o final do vídeo Espero que vocês Tenham gostado Aí das nossas Opções E nesses kits Com a caixinha De sabonete Todo dia E hoje os beijos Vão para Lucinha Cardoso Para Eliana Pereira De Anamindeu Aqui no Pará Para Luziane Ribeiro Do Rio de Janeiro Gilmara Santos E para todos De Santarém Em Oerte do Pará Para Rose de Simão Em Sergipe Também beijos especiais Para Dóia Lá de Osasco Luva Nidades Valdete De Pirituba São Paulo Michele Ateneê da Beleza Lá no Bairro Maravilha E para Vivi Presentes Em São Paulo Um beijo grande Para todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Galerinha Tchau Tchau